Fala aí, nós somos São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o BC, estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você de casa. São Paulo negocia valores e busca acordo por reforços, dois reforços para a próxima temporada. Diretor confirma o fim das dívidas com o elenco. Liziere empolgado com a temporada 2023 com o Tricolor. São Paulo prepara aí para a venda, se preparando para a venda de Pablo Maia e buscando um substituto no mercado da bola e também vencer um caso milionário na justiça. Tudo isso e muito mais de conta a partir de agora, se você se interessou, fica até o final, não saia por nada. Deixa o like que ajudou muito no crescimento do canal, se inscreva se não for inscrito e ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos pra você não perder nada do que rola no mundo do Tricolor do Morumbi e nem o vídeo aqui deste canal. Mas antes de mais nada, antecipe agora mesmo o seu FGTS com a mais ágil. Em até 24 horas você vai conseguir antecipar o seu FGTS que tá lá parado, rendendo absolutamente nada. Tá lá mofando lá enquanto você tá precisando de uma grana pra pagar algum boleto, fazer aquela ceia robusta de Natal, aquele churrascão de Ano Novo. Seu FGTS vai chegar em suas mãos em até 24 horas como o pessoal da mais ágil. Link na descrição, clica lá, entra em contato, roda a vinheta editor e bora pras notícias. O diretor de futebol de São Paulo, Carlos Belmonte, confirmou o fim das dívidas com o elenco. Como eu já falei pra vocês aí alguns dias atrás no vídeo aqui do Giro de Notícias, tá? Em reunião no Conselho Deliberativo, o diretor disse o seguinte, abre aspas. O São Paulo finalmente, no último dia 14, encerrou todas as dívidas com o seu elenco. O São Paulo não deve mais nada para nenhum atleta que faça parte do elenco profissional, fecha aspas, tá? O que tem agora é uma dívida referente aí a alguns atrasos de luvas com alguns atletas. Mas isso vai ser debatido na virada de ano, tá? No próximo ano. E ainda vai ser caso a caso, porque o São Paulo não deve luvas para todo o elenco. Não, são alguns jogadores apenas que chegaram no início desse ano. Então vai ser negociado caso a caso. O Nicão, por exemplo, São Paulo não vai pagar, pelo menos no período em que ele estiver empresário para o Cruzeiro, o São Paulo não vai pagar as luvas. Então se livrou. Agora tem outros atletas que o São Paulo está devendo que vai negociar aí para pagar também, tá? Ainda sobre a dívida quitada, o Belmonte disse mais, abre aspas. Tivemos um grande período pagando praticamente duas folhas salariais por conta dos atrasos da pandemia. Esse foi um trabalho muito árduo, um trabalho muito difícil. Ao longo de dois anos, nós sofremos muito com isso. Não é fácil a todo tempo você ter que negociar com o atleta, fecha aspas. E essa reformulação que está acontecendo no São Paulo, saiu o Nicão, vai sair o Igor Gomes, o Léo já está no Rio de Janeiro. Essa reformulação é para diminuir a folha salarial, para que o São Paulo possa pagar em dia todos os seus jogadores do elenco para 2023. Para que não tenha mais atrasos referentes a salários, a direito de imagem, essas luvas. O São Paulo quer realmente pagar em dia, tá? Fazendo essa reformulação para isso. Agora, não pode chegar jogador aqui para ganhar 500 pau por mês, tá? Só um adendo aqui. E o Lisieiro voltou de empréstimo aí junto ao Internacional de Porto Alegre. E como eu falei aqui em outros vídeos, pode ser aproveitado em 2023 sim, tá? Ele está bem empolgado, inclusive, com a possibilidade de jogar com o Rogério Senne. E está até mirando uma vaga na lateral esquerda. Está treinando para lateral esquerda. Ele é meio campista, mas para quem não sabe, nas categorias de base, ele jogava como lateral esquerdo. Ele é lateral esquerdo de origem. Então, voltar às suas origens pode fazer parte aí dos planos de Lisieiro. E também da comissão técnica de Rogério Senne, que o vê aí como um jogador para ser o substituto imediato do Wellington ou até mesmo titular. Tem muita gente que compara o Lisieiro com o Caio Henrique, que jogou no Grêmio, no Fluminense, está na Europa hoje. É um baita lateral esquerdo que tem uma visão de jogo diferente por ter atuado no meio de campo também. Então, muita gente compara o Lisieiro a esse Caio Henrique. Só que a diferença é que o Caio Henrique focou no futebol e o Lisieiro focou na panela e acabou aí perdendo muito espaço, né, rapaziada? Então, tomara que o Lisieiro consiga realmente jogar com o Rogério Senne. Ele quer conquistar a confiança do Rogério Senne. Tomara que consiga. O Carlos Marmonte projetou o Lisieiro na lateral e disse o seguinte, abre aspas. A volta do Lisieiro, que jogou muitas vezes no meio de campo, mas na base toda jogou como lateral. E muito bem. Conversamos com o Lisieiro quando terminava o contrato de empréstimo dele com o Inter. Se ele gostaria de voltar e buscar espaço no lateral, o Lisieiro comprou a ideia e então ele vem treinando já como lateral, fecha aspas, disse Belmonte. Sobre o Lisieiro que tem contrato com o São Paulo até janeiro de 2024. Vamos torcer para que ele vá bem em 2023, porque não tem o porquê torcer contra, né? Torcer ao contrário não faz sentido nenhum. Tomara que ele realmente jogue bem. É só focar no futebol. Ele vai conseguir ter boas atuações no São Paulo e ser um lateral esquerdo que a gente sempre esperou que ele fosse. Aquele lateral esquerdo que tem cacoete de meia, que tem uma visão diferente por ser um jogador que também atua muito tempo no meio de campo. Então vai ser um lateral esquerdo totalmente diferente. Não só que chega forte no fundo, na linha de fundo, mas sim um jogador com visão de jogo. Porque a gente sabe que o Lisieiro tem muita visão de jogo. E ele com a cabeça focada no futebol é um grandíssimo jogador. E também essa situação aí do Lisieiro na lateral esquerda é também uma tentativa desesperada para valorizar o atleta para vender ele logo. O São Paulo está tentando vender o Lisieiro desde quando ele subiu para o profissional. Nunca conseguiu. Tomara que consiga também o São Paulo fazer um bom dinheiro com ele, tá? Você acha que Lisieiro na lateral esquerda pode dar certo? Deixa nos comentários a sua opinião. Vamos lá. Ontem o São Paulo teve uma grande vitória na Justiça. Era cobrado aí do São Paulo cerca de 90 milhões de reais em impostos supostamente devidos pelo São Paulo de 2013 a 2014. O trecho da matéria do GE diz o seguinte, explicando o caso, abre aspas. O clube foi autuado em 2017, quando a Receita suspendeu a isenção de uma série de impostos ao alegar que o São Paulo explorava uma atividade profissional, o futebol, e que não se encaixava como uma entidade sem fins lucrativos, fecha aspas. O que a gente sabe é que o São Paulo é sim uma entidade sem fins lucrativos, mas sempre o governo tentando botar no rabo de alguém, né, para ganhar mais dinheiro. O São Paulo foi até a última instância e conseguiu vencer o caso que foi dado como encerrado. Assim, se livrará de uma dívida aí de 90 milhões de reais em impostos indevidamente cobrado. Vale ressaltar, né, o governo querendo colocar no rabo de todo mundo. O Atlético Paranaense também foi autuado num caso bem semelhante e também conseguiu vencer. Graças a Deus, né, e parabéns. Aí essa batalha jurídica se encerrou e o bem venceu mal. O governo mal, maléfico, vagabundos. A base do São Paulo segue se reforçando aí, né, algumas manutenções sendo feitas no plantel. E agora chegou a vez do Sub-17 renovar alguns contratos aí. E foi o caso do Henrique de Carmo, que assinou seu primeiro contrato profissional com o São Paulo, né. O novo vínculo do atleta de 16 anos é válido agora até dezembro de 2025, tá. Como já falei para vocês, aquela situação da FIFA, que não pode renovar por mais tempo, mais de 3 anos de contato com um jogador menor de idade. Todo aquele caso façom que o São Paulo não quer que volte à tona. Então por isso renovou por mais 3 temporadas, né. O Henrique pouco jogou no 2022, mas é visto como uma joia, como um grande talento, um futuro, um potencial muito grande para o futuro, né. Tanto é que a multa rescisória dele é de 50 milhões de euros, mais de 350 milhões de reais. Em breve mais renovações serão anunciadas na base tricolor também. O São Paulo segue tentando fechar a contratação do atacante David do Internacional. O tricolor aí negocia a vinda dele por empréstimo de um ano com opção de compra. O David quer vir para o Morumbi, principalmente pelo fato de ter o Rogério Senna no comando do São Paulo. Um técnico que ele foi muito bem no Fortaleza, então ele tem esse desejo muito grande de vir, né. Mas há um empecilho para o acerto aí que está na situação, na questão financeira, né. O David recebe cerca de 400 mil reais por mês. E o São Paulo quer pagar menos do que isso. Ou seja, uma divisão de salário ali seria interessante para os clubes, né. O Colorado também quer uma compensação financeira para liberar o atleta por empréstimo. E o São Paulo não quer pagar essa compensação financeira. Então esse é um dos empecilhos para o não acordo até agora. Para não fechar o acordo até agora. Mas existe grande otimismo por parte da diretoria de São Paulina em fechar o negócio. Passar por cima, driblar esses empecilhos aí. Conseguir fechar o acordo pela contratação do atacante David. Que foi comprado pelo Inter por 15 milhões de reais junto ao Fortaleza. E é um pedido do técnico Rogério Senna para a próxima temporada sim. Segue a gente no Instagram que a gente vai atualizar caso a caso. Isso aí, todos os detalhes a gente vai estar atualizando por lá. Se inscreva aqui no canal também. Confere se você está com o sininho ativado para você não perder nenhum vídeo aqui, beleza. Outro jogador que o São Paulo segue tentando fechar a contratação e segue negociando. É o Jackson Mendes. Mendes do Los Angeles. Está acabando o contato dele com o Los Angeles FC. Se encerra no final desse mês. E a partir de janeiro ele fica livre no mercado para assinar de graça com qualquer clube. Nesse momento o Tricolor também esbarra na questão financeira. Tá rapaziada? Apesar aí dele ficar livre no mercado a partir de janeiro. A questão salarial que está pegando ao que tudo indica. Segundo informações do Goal.com. O problema é o salário. Mas o salário dele nem é tão alto assim. Ele recebe altamente 250 mil reais por mês. Para um jogador que acabou de disputar a Copa do Mundo. A gente sabe que realmente valoriza. Mas para pagar 250 mil reais por mês o São Paulo está chorando. É um negócio assim meio que estranho né rapaziada. Enfim. O São Paulo quer cortar os gastos. Eu entendo tudo isso. Não pagar 250 mil reais por Mendes. Que acabou de ir para a Copa do Mundo. Eu acho estranho. Ainda mais pelo fato de você ter contratado o Wellington Rato. Pagando 300 mil reais por mês. Então que corte de gastos é isso que o São Paulo está fazendo? Qual é o sentido desse corte de gastos? Outras pessoas vão dizer que um dos empecilhos também para... O São Paulo está com dificuldade para fechar com o Mendes. É uma parte da concorrência europeia. Que aí sim eu entendo que é muito complicado você conseguir concorrer com clubes europeus. Tem o euro valorizado. Uma estabilidade maior e tudo mais. A gente entende essa questão. Outra parte é o tempo de contrato. Que não estou conseguindo se encaixar ali e tudo mais. Mas também é uma situação que o São Paulo tem otimismo para fechar a contratação do Mendes. Jogador equatoriano. Vamos aguardar os desvornamentos dessa história aí. A busca do São Paulo por um volante aí é por prevenção e planejamento. O São Paulo já se prepara para vender o Pablo Maia no ano que vem. Nessa janela ele não vai segurar. Porque o staff do Atleta entende que vale a pena segurar mais um pouquinho até junho do ano que vem. Para ele se valorizar ainda mais. E valer mais dinheiro para os cofres do São Paulo e também para eles mesmos. Vale lembrar que o São Paulo recusou na última janela uma proposta do forno de 7 milhões e meio de euros. Cerca de 39 milhões e 100 mil reais. Se o Pablo Maia fazer um bom primeiro semestre. Ele vai conseguir render uma baita de uma grana para os cofres do São Paulo. Eu acho que o São Paulo faz muito bem em segurar o Pablo Maia nessa janela. E vender somente na janela de 2023. Na metade de 2023. Vai chegar uma proposta muito boa. Se o Pablo Maia fazer um bom primeiro semestre vai chegar uma baita de uma grana por ele. E vale a pena sim. Até por isso o São Paulo está buscando o Mendes. Está aí se movimentando no mercado em busca de outro volante para suprir a saída do Pablo Maia assim que ele sair. Não vai ser aquele negócio desesperador. Que você tem que correr no mercado rapidamente ou subir alguém da base. Não. Vai ser com planejamento. Pelo menos é o que a diretoria São Paulina está pretendendo nesse mercado da bola. Já temos o Luan como volante. Temos o Gabriel Neves. Chegando mais um com a saída do Colorado que não deu certo. Chegando mais um aí para suprir uma possível venda do Pablo Maia para o futebol europeu. É o principal ativo do clube nesse momento. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou deixa o like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais. Forte abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.